Senhores deputados, por favor, escutem esta pequena história sobre um grande médico brasileiro, Adolfo Lutz. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1855 e viveu até 1940 e foi essencial para a criação da saúde pública brasileira, junto com outros três gigantes, Oswaldo Cruz, Emílio Ribas e Vital Brasil. De origem suíça, Adolfo Lutz estudou na Escola de Medicina de Berna e depois se especializou em Londres, Viena, Praga e Paris, onde teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Luiz Pasteur, o cientista que esclareceu que muitas das doenças são causadas por micro-organismos e não por miasmas ou castigos divinos. Ele podia ter feito carreira em qualquer lugar do mundo, mas preferiu voltar ao Brasil para se estabelecer como médico e criar aqui a sua família. Mas ele não pôde trabalhar, pelo menos não de imediato. Primeiro, ele teve que passar um ano como interno na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, para que seu conhecimento fosse verificado, adaptado e validado à realidade do nosso país. Esse protocolo, que já era adotado aqui naquela época, é também o procedimento padrão atual de todos os países que levam a sério a medicina e a saúde de seu povo. No Brasil, foi criado por iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação, com a participação do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira, um exame chamado Revalida, para os formados em outros países. Esta prova, de nível médio, tem a mesma finalidade daquele estágio a que o Dr. Lutz se submeteu, verificação, adaptação e validação. Como diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira, eu tenho o dever de colaborar com os senhores deputados e demais autoridades brasileiras, com informações e posições da classe e das instituições médicas sobre temas relevantes. E o respeito ao Revalida é um tema de extrema relevância. Temos 500 mil médicos em atividade no país e formamos mais de 30 mil todos os anos. Não faltam médicos, faltam condições de trabalho e políticas públicas, inclusive o da carreira oficial de médico. Estamos disponíveis para debater e agregar valor às decisões dos senhores parlamentares. Em nome da Associação Médica Brasileira, eu peço que não se tomem decisões que contrariem a ciência, a lógica, o esforço de nossos médicos, especialmente aqueles que lutam na linha de frente no combate à pandemia. E também a memória daqueles que nos antecederam e que transformaram a medicina brasileira em uma das melhores do mundo. Muito obrigado. 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 Obrigado.